Oi, minhas belas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Tamara e seja bem-vinda ao meu canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês Tata na Cozinha, essa receita da minha mãe. Então, um beijo, mamis! E quando eu casei, eu acabei também fazendo essa receita em casa, porque, gente, é uma receitinha muito fácil de fazer, bem rapidinha, sabe? E fica uma delícia, é muito bom. Aqui em casa a gente não é muito chegada a doce, depois que eu dei intolerância à lactose, vocês sabem que eu não gosto muito mais de doce, então a gente prefere sempre os salgados. Então, se você gosta de salgado, como a gente aqui em casa gosta, você vai amar essa receitinha. Então, a receita, lembrando para vocês que a receita completinha está aqui embaixo no box de informações, tá? Porque fica mais fácil você copiar ela para vocês, ok? Então, chega de balabá e bora para a receitinha de hoje. Gente, os ingredientes para o recheio, né? Eu vou usar salsicha e essa salsicha eu ferventei ela na água, tá? Para tirar aquele corante dela, porque eu acabo passando muito mal se eu não ferventar. Então, fica a dica para vocês. Eu vou colocar também, porque está na geladeira, essa linguiça aqui, que eu esqueci o nome. Ah, lembrei, é linguiça calabresa. Tinha um restinho na geladeira, eu piquei ela miudinha e fritei ela, tá? Para me colocar junto com o molho e massa de tomate, massa de tomate simplesinha mesmo. Então, você faz o molho de salsicha e tempera do jeito que você quer, com os ingredientes que você quer. Ou acrescenta milho verde, azeitona, ervilha. É porque aqui em casa aí meu marido não gosta, tá? E vou fazer o molho agora e já volto para a gente fazer a massa. Gente, os ingredientes agora para a massa é farinha de trigo, tá? Óleo, leite. O leite que eu vou usar é zero lactose, porque vocês sabem, né? Eu sou intolerante, então toda receita que eu faço aqui em casa tem que ser produtinhos assim com zero lactose. Mas você usa o leite que você tiver em casa, tá bom? É sal, né? Para dar um tempero. Aqui são dois ovos e também é pó royal, né? Fermento para crescer a massa. A medida do copo que eu vou usar é essa medidinha de copo aqui, ó, que eles falam copo americano, tá? Então toda medida do copo que eu estiver falando para vocês é esse copinho aqui. Bom, gente, eu peguei meu tabuleiro, já montei ele com manteiga e farinha de trigo, tá? Para não grudar no fundo da panela, para não agarrar, né? A massa. E a massa está aqui, ó. Agora eu vou despejar ela todinha aqui. A minha ela ficou bem grossa por conta do leite zero lactose. Ele é bem cremoso, tá? Então acaba que a massa minha sempre fique cremosona, tá? Agora com o recheio pronto, eu só vou jogando, né? Colocando, acrescentando o molho aqui em cima dessa massa. Com o caldo também. Prontinho. Agora eu só vou dar uma misturada, sem encostar no fundo, assim, né? Do tabuleiro, para não retirar o untado que a gente colocou. Só para ficar mais bonito. E o recheio também é meio que se misturar no meio aqui da massa, tá? Então você vai só por cima mesmo. E agora com um pouquinho de orégano, eu vou polvilhar aqui por cima. Bem pouquinho, porque meu marido não gosta muito. Então eu vou colocar só um pouquinho. Só para dar um charme. Pronto, gente. A massa ficou assim, tá? Está sem flash, porque o telefone está descarregando. E agora eu vou colocar no forno. O forno, né? O forno já está pré-aquecido ali um pouquinho. Então eu vou deixar ele ali até chegar ao ponto que ele estiver completamente assadinho, tá? Para vocês olharem, mais ou menos o tempo, é em torno de meia hora, quarenta minutos. Mas aí eu sempre abro o forno, tipo, de umas meia hora, eu sempre abro o forno e chucho um garfinho ou um palito de dente para ver se está tudo cozidinho, né? Tudo assadinho no meio dele, tá bom? E daqui a pouco eu volto com o resultado final para vocês. Bom, gente. Vocês viram como é que ela ficou, o resultado final dela. Eu não filmei comendo ela nem nada do tipo, porque eu esqueci. Estava com muita fome, já almocei, já comi, já tomei café, mas posso garantir que ela ficou uma delícia, tá bom? Eu espero que vocês gostem. Se vocês fazerem qualquer receita minha que eu indiquei aqui no canal, me marca nas redes sociais ou deixa aqui no comentário falando o que você fez, que você gostou, que você aprovou e que deu certo também, tá bom? E agora a Tata vai ficando por aqui. Não se esqueça de avaliar o vídeo para mim, deixando o seu like. Deixe um comentário aqui embaixo também falando o que você achou dessa torta da Tata. E é isso. Um mega beijo para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!